Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês que eu tô com o cabelo assim. Aí, ano que aconteceu com os cachinhos, tópicos sensíveis, gente, não toca... Não, toca assim porque eu tô aqui pra falar disso. Eu fui num casamento e nesse casamento eu resolvi fazer uma coisa diferente. Não quis fazer um coque, quis alisar o cabelo pra ficar o cabelo liso e ficar, né, diferente, como eu já disse. Acontece que, aparentemente, conforme eu conversei com a cabeleireira, tinha resíduo de progressiva na chapinha que ela passou no meu cabelo. E agora meu cabelo não volta ao normal. Eu já reclamei disso com vários amigos e eu vi muitas pessoas comentando assim Ah, Ana, processa, cabe processo. Eu sei que cabe processo. Eu sei que eu posso processar, eu sei que eu sou advogada. Mas, gente, o que que adianta? Processar. Primeiro que se você processa a pessoa, ela pode até perder, mas pra você ganhar alguma coisa, ela precisa ter dinheiro. Nem sei se tem. Segundo, eu não tava querendo dinheiro, eu tava querendo o cabelo de volta. Eu fazia muita questão do meu cabelo continuar sendo enrolado do jeito que ele sempre foi. Mas já lavei o cabelo três vezes hoje. Isso aqui foi o máximo de enrolado que eu consegui. Que eu passei uns produtinhos de ativar caixa e eu fiz assim, assim. O máximo, gente. Tem umas partes que estão mais enroladas que as outras, mas olha as pontas. Muito lisas. E eu chorei muito hoje por conta disso. Daí depois eu tinha fisioterapia, né, porque tô ainda consertando esse meu pé. Quando eu tô quase me livrando de alguma coisa ruim, daí me aparece outra coisa pra eu continuar reclamando. Será que é o universo dizendo que a minha função mesmo é reclamar das coisas? Porque tem o tempo todo coisa pra eu reclamar. Mas enfim, depois que eu voltei da fisioterapia, passei numa loja de produtos de cabelo. Que é uma loja bem carinha, com produtos bons. Encontrei uma cabeleireira, conversei com ela, ela me indicou alguns produtos. Depois eu conversei com outro cabeleireiro e ele me disse a mesma coisa. Que é o seguinte, hidrata esse cabelo pra ver se ele volta ao normal, dá um choque de hidratação. E a primeira cabeleireira ainda me indicou um produtinho de tirar resíduo, peraí. Me indicaram esse shampoo de tirar resíduo. Ele é da Sfera Profissional BPX. E agora eu vou lavar o meu cabelo com ele, torcer pra ele tirar o resíduo do produto. Tô sem esperança, sabe? Eu tô achando que eu vou ter que passar por uma transição capilar. Sem nunca na vida ter querido aliviar o cabelo, eu vou ter que passar por essa chateação da vida. Espero que não. Mas enfim, vou lavar com isso aqui, depois vou hidratar. Me indicaram esse produtinho aqui, deixa eu focar nele, que não tá focando. É da Vela, foi caro, viu? Eu espero que ele hidrate bastante, porque eu parcelei três vezes. Mas enfim, vou lá lavar o cabelo pela quarta vez hoje. E depois eu mostro pra vocês se tirou algum resíduo. Passei um monte do shampoo removedor de resíduos. E eu até acho que já tá um pouco mais enrolado do que antes. E é engraçado, eu passo a mão nele. Antes ele tava lisinho, hidratadinho. Parece que o removedor deixou meio que áspero. Na minha cabeça faz sentido o que eu vou falar. Eu acho que esse trem deve abrir os poros, as cutículas, acho que chama cutícula. Abrir as cutículas dos fios pra receber hidratação. Eu acho que deve ser isso. Ou só ressecou mais ainda o cabelo também, né? Vai saber. Daí agora eu vou passar o hidratante, mecha por mecha. E depois eu vou deixar no cabelo. Fala assim, ah, deixa 20 minutos. Eu vou deixar uma hora. Uma hora, duas horas. Isso aqui é caro pra caramba. Eu tenho que ficar lá. Tinha que dormir com isso aqui na cabeça. O preto quer dizer que dormir. Mas eu vou deixar umas duas, três horas. Olha, hidratei o cabelo inteiro e fiz bastante assim. Pra ele lembrar que, na verdade, ele é assim, não assim. Tipo, eu vou passar mais, né? Comprei só pra isso, ficar com miserê. Passar aqui também na raiz. Porque, gente, até a raiz também tá lisa. Em algumas partes. Porque em algumas partes ele tá enrolado, em outras partes ele tá liso. Se ele ficasse só liso, eu ia ficar muito brava já. Já ia odiar. Mas menos mal, menos feio. Mas não. Tá assim, liso, enrolado. Liso, enrolado. Aqui liso, aqui totalmente enrolado. Tá ridículo. Vou fazer bastante assim. Ó, ficou mais enroladinho. Ficou enroladinho, não ficou? Ó, eu achei que ficou. Tá me dando esperança. Tá me dando esperança. Mas enfim, agora eu vou colocar uma sacola, né? Que o dinheiro foi todo pra comprar o produto. Toquinha não deu. E vou esperar bastante tempo pra ver se quando eu lavar ele tá melhor. Olha só, coloquei uma sacolinha no cabelo. Aí eu achei que eu fiquei bonita de sacolinha no cabelo, sabia? Na verdade, eu acho que eu tô com uma autoestima muito boa ultimamente. Eu tenho me achado bonita. Daí você fala assim, ah, Yana, você é bonita. Vocês me elogiam. Há muito tempo vocês falam que eu sou bonita, me elogiam. Mas eu nunca acreditei. Ultimamente, não é que eu acredito agora. Ultimamente eu tenho me achado bonita. É uma coisa muito rara, nunca acontece. Mas enfim, vou ir trabalhar, né? Porque eu tenho produtinhos pro cabelo pra pagar. E depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu vou lavar. Vou deixar muito tempo aqui, depois eu vou lavar. Não vou secar. Acho que eu não vou secar. Com secador é bom ficar longe um tempo de calor, essas coisas assim. Ai, de repente me deu uma dor no ouvido. Tô com a sinusite, com as coisas tudo sacada. Menino tá horrível com a minha. Tô numa onda de azar. A vida inteira, né? Sempre fui azarada. O que tá acontecendo? Porque assim, eu não acreditava nessas coisas. Ah, inveja, ah, olho gordo, ah, fez trabalho. Mas, gente, é a única explicação. Meu Deus, olha as coisas que acontecem comigo. Tipo, perder um canal de um milhão, 10, 5 anos depois do YouTube e falar Ah, tava errada, gente. A gente errou. Toma aqui de volta. Mas daí o que adianta me dar de volta e não dar o engajamento? Não dar as visualizações de antigamente? Não dar o público me acompanhado que já parou de me acompanhar? O que adianta? Falando nisso, eu tenho que postar vídeo lá. Acho que eu vou lavar o nariz antes de trabalhar. Porque eu tô com o negócio da R-Sineswitch, higienite, tudo it. Tudo é it. Tem it no nome, eu tenho. Daí eu tô com esse estranho, eu vou lavar o nariz. Porque você coloca o soro fisiológico num buraco, daí sai pelo outro buraco, daí meio que lavou o nariz. Vou fazer isso. Ai, que negócio horrível. Já se passaram mais de 3 horas desde que eu coloquei a hidratação na cabeça. E agora eu acho que eu vou tirar, porque senão vai ficar muito tarde. E agora eu tô com medo de tirar. Porque quando eu passei, eu criei um negócio chamado esperança e expectativa. de que vai funcionar. E agora se não funcionar, eu vou ficar o quê? Frustrada. E junto com a frustração, vai o quê? Tristeza. Então eu vou me preparar pra pior. Não funcionou, vai dar tudo errado. A vida é uma porcaria. O que é a vida? A vida é triste. Olha só. Vamos lá ver ainda. Tá enroladinho, né? Ai, gente, será que funcionou? Ai, meu Deus. Tô nem preparada pra notícia boa. Me preparei pra ruim. Já vi o cabelo. Daí eu tô com a sensação de que tá um pouco mais enrolado. Eu ainda vejo alguns pedacinhos mais lisos, mas parece que melhorou muito. Então agora eu vou passar creme, vou tentar, né, fazer finalização pra ele enrolado e vou torcer pra ter dado certo. Ai, você é tão bom se desse certo. Eu acho que melhorou um pouco. Tá um pouco mais enrolado, mas ainda continua muito liso. Em muitas partes. Ai, cara, que saco. Meu cabelinho tava tão bonitinho. Tava tão lindinho. Que merda, né? Porra. Bom, eu vou continuar passando os produtinhos e vou torcer pra que aos poucos ele vá voltando ao normal. Pelo menos tá menos ruim, né? Antes tava mais liso. Ai, ai, que saco. Enfim, tô super tarde da noite e vou ir dormir. Ou chorar no quentinho, na cama, que é mais confortável. Porque... Que...